Fala galera, chegando com uma informação importante, definido o novo técnico do Cruzeiro, Luxemburgo aceitou a proposta, eu conto todos os detalhes a partir de agora aqui no canal. Vamos lá, agora está fechada a negociação, Vanderlei Luxemburgo está de volta ao Cruzeiro para a terceira passagem à frente do clube, a reunião terminou há pouco no Rio de Janeiro, o presidente Sérgio Santos Rodrigues esteve com o Luxemburgo em um hotel no Rio de Janeiro durante um bom tempo, esta conversa ajustando os detalhes e o martelo batido, o Luxemburgo vai chegar nas próximas horas a Belo Horizonte para comandar o primeiro treino à frente do Cruzeiro, não sei se ainda hoje à tarde, no mais tardar amanhã ele comanda a atividade e a estreia contra o Brusque, ou reestreia contra o Brusque, sábado às 11 horas da manhã em Santa Catarina, portanto o novo técnico do Cruzeiro está definido, é Vanderlei Luxemburgo que vem para a terceira passagem com esta missão, primeiro de tirar o Cruzeiro da zona de rebaixamento e depois de melhorar a posição na tabela da Série B. Valeu pessoal, até mais, um abraço, vamos que vamos! Canal Samuel Venâncio Oferecimento APVS Brasil Proteção para carro e moto com preço que cabe no seu bolso Venha ser um associado da APVS Brasil A maior associação de proteção veicular da América Latina De nada, é verdade A maior associação de proteção veicular da América Latina Tchau, tchau.